Agora, você quer ver outro absurdo? Você fala isso, você não pode chegar à conclusão de que é verdade. Tem a reportagem aqui, parece que um técnico de enfermagem abusou de uma pessoa cega, deficiente visual, que estava na UTI. Você ouviu bem o que eu falei? Quer dizer, tem um maníaco que mata cinco e fala, matei só cinco. Ah, eu peguei e entortei o corpo dela e pus dentro da bala. E tem um cara que é tão ou mais perigoso que esse bandido aí, sei lá o grau de periculosidade, que o cara trabalhava no hospital e teria atacado uma paciente deficiente visual na UTI. É o Porfírio que está lá em Brasília, é isso? O gentileza abre a tela para mim, o latino. Cadê o Porfírio? A gente ouve esses casos e não acredita. Porfírio, boa tarde, meu filho. Que coisa absurda, é isso mesmo que aconteceu aí em Brasília? Exatamente, Datena. Boa tarde, boa tarde para você, boa tarde a todos. O técnico de enfermagem, Francisco Chagas, de 27 anos, foi preso enquanto trabalhava. Ele foi levado para a delegacia e em seguida para o presídio. Datena, ele é suspeito de molestar uma paciente cega de 25 anos, que está internada em um hospital particular, por ter fortes crises de diabetes. Datena, a direção ficou sabendo do que aconteceu, depois que essa paciente disse, relatou com detalhes aí o que havia acontecido para uma copeira que acabou fazendo a denúncia. Agora, Datena, o que chama atenção nesse caso é que além dessa barbaridade aí que o Francisco fazia com essa paciente cega, é que ele tem passagens pela polícia por porte de arma, drogas e estelionato. A direção do hospital informou que no ato da contratação do enfermeiro no ano passado, no início do ano passado, Francisco apresentou uma certidão criminal que não constatava aí esses antecedentes. E eles acreditaram nisso, Porfírio? Ô, Porfírio, e eles acreditaram nisso? Pois é. Porque aqui, aqui em São Paulo, aqui não sei que cidades aqui da região, contrataram um cara que era acusado de assassinato e uma mulher que era acusada de participar de um assassinato também. E o cara era falso médico e a mulher era falsa médica. Quer dizer, você vai lá dar uma certidão, dizendo que você não deve nada à justiça, e o hospital acredita e contrata. E se ele abusou de uma deficiente visual na UTI, você imagina as outras barbaridades que esse cara deve ter feito dentro do hospital. Já essa é suspeita, né? A mulher cega, porque tem diabetes e realmente uma das causas terríveis de cegueira é o diabetes, eu sou diabético, eu perco a visão a cada dia. Na verdade, eu queria estar eu lá, cego, e esse cara tentar me... Bom, ele não ia fazer isso. Que eu cego, eu matava ele dentro da UTI, esse desgraçado. Porque deve ter uma possibilidade aí desse sujeito ter abusado de mais gente no hospital. Há quanto tempo... Abusou da UTI da mulher cega? Há quanto tempo esse maldito estava no hospital, ô Porfírio? Agora, Datena, quando esse caso veio à tona, uma acompanhante de uma paciente foi até a polícia e relatou que esse enfermeiro também tentou molestá-la enquanto ela dormia com a mãe aí no hospital. Então a polícia não acredita nessa certidão criminal, e muito menos o hospital depois que isso veio à tona, Datena. Agora, vem cá, há quanto tempo o cara trabalha aí nesse hospital? Desde o início do ano passado. Desde o início do ano passado. Desde o início do ano passado. Você imagina quantas pessoas ele deve ter molestado. Principalmente porque a pessoa numa UTI está tão debilitada que às vezes nem percebe. Às vezes está lá sedada e o cara pode ter violentado pessoas sedadas. Existe essa possibilidade. É um maldito. É um maldito de vir botar ele na UTI da cadeia e mandar os presos. Bom, deixa eu ver aqui a reportagem na tela. Francisco Chagas Coutinho, de 47 anos, teria aproveitado o momento em que a paciente estava sozinha na unidade de terapia intensiva e cometido o abuso. Muito abalada, a mulher falou o que aconteceu para uma copeira do hospital que comunicou o crime à família. A mulher tem 25 anos, é diabética e deficiente visual. Ela descreveu detalhes do abuso à polícia, mas o técnico de enfermagem nega o crime. Diz que tudo faz parte do procedimento. É necessário alguns procedimentos, alguns contatos íntimos com o paciente, mas não ao ponto que se chegou. Na verdade, foi uma violação muito grande à intimidade dessa paciente. Foi muito além do que o tratamento médico pedia. O homem foi preso em flagrante no hospital e demitido. Ele já tinha passagem pela polícia por porte de drogas e suspeita de envolvimento em outros crimes. Agora deve responder por estupro de vulnerável. Se condenado, pode pegar até 15 anos de prisão. A mulher continua internada e está em estado de choque. Nós não somos profissionais da saúde, mas eu acredito sim que as instituições hospitalares têm que rever a forma de se proceder. Uma pessoa vulnerável como ela, ser atendida intimamente por um homem, eu acredito que não é adequado. Mas eu não sou profissional da saúde e não posso entrar nessa cerrada. Não, adequado até é, viu, doutor? Porque você presume que a pessoa que está dentro de um hospital é uma pessoa decente. Ela não precisa ser homem atendendo homem, mulher atendendo mulher, não. Só não pode ser criminoso. Como é que você apresenta uma ficha ao hospital, o hospital acredita no que se apresentou e não vai rechecar, checar de novo e daí por diante. Aqui em São Paulo aconteceu de hospital contratar falso médico que tinha participado de estelionato, falsa médica que tinha participado de fuga no assassinato. Agora, o cara violentar uma mulher cega dentro de uma UTI, nós chegamos ao fim do mundo. Os maias estavam certos, o mundo acabou. O outro violentar cinco pessoas e matar, e colocar dentro da malha, foi só cinco. Os maias estavam certos, o mundo acabou. Então tá. O Porfirio quer falar mais alguma coisa para completar rapidamente esse quadro terrível que não dá para entender o Porfirio, um cara dentro de uma UTI, com passagem pela polícia e violentando mulheres. E deve ter violentado mais. Vão aparecer mais casos. Porfirio, complete, por gentileza. Da Tena apareceu um novo caso. Neste momento, a polícia apresenta um outro enfermeiro, suspeito de molestar 16 homens inconscientes. A denúncia foi feita pelo próprio hospital. A polícia encontrou 18 vídeos no celular do enfermeiro, com cenas fortes dele molestando esses homens. A suspeita aí de que ele tenha praticado isso também em outros hospitais, os hospitais aí onde ele trabalhava. Neste momento, lembrando, neste momento a polícia apresenta um outro enfermeiro, aí suspeito de molestar outras pessoas. Da Tena. É inacreditável. Bota aqui embaixo isso que o Porfirio falou. Eu ia operar a garganta. Não vou mais não, velho. Eu não vou operar a garganta mais não. Você é besta, pô. Apareceu um outro... Já tem um caso de um enfermeiro que é acusado de atacar mulheres, inclusive molestar sexualmente, uma mulher cega. Agora o Porfirio vem com uma informação que a polícia achou um outro enfermeiro, não sei se em outro hospital, que atacava homens sedados. É aquilo que eu falei. Quantas mulheres esse cara pode ter atacado sedadas e que nem perceberam? Porque quem está na UTI geralmente fica sedado. A maioria das pessoas que ficam na UTI fica sedada. Esse cara diz que atacou 16 homens e gravou pelo celular esses ataques e a polícia está de posse disso aí. O Porfirio naturalmente já está fazendo a matéria para a gente apresentar aqui amanhã, mas o enfermeiro é acusado de atacar 16 homens sedados. Ele gravava no celular, é isso? Exatamente. Ele gravava aí essas cenas, ele molestava os homens e gravava no próprio celular. E depois aí que a polícia prendeu, encontrou esses vídeos no celular desse enfermeiro. As informações são preliminares ainda da Atena. A polícia apresenta neste momento aí... O Ari está querendo que eu dê os detalhes de como ele atacava as vítimas, mas eu vou privar vocês desses detalhes que são detalhes absurdos. A vítima sedada na UTI e o cara abusando das vítimas. Foram 16 homens que esse cara atacou. É no mesmo hospital ou não? Não, não. A Atena começou em um hospital aqui da região do entorno, nos municípios de Goiás que ficam no entorno aqui do Distrito Federal e também em outros hospitais aqui do Distrito Federal. Porque esse médico ele trabalhava não só em um hospital, mas também em outros hospitais. Se você tiver uma doença forte, você vai para o hospital aí, Porfirio, ou não? Oi, Atena. Se você tiver alguma doença pesada agora há pouco, você vai para o hospital aí ou não? Olha, eu não sei se eu vou não, Atena, porque esses casos estão aparecendo e estão assustando a população aqui do Distrito Federal. Principalmente esse caso aí da paciente cega. É uma piada, o cara violentar paciente cega. E outro enfermeiro. Brasília é uma cidade tão legal, de pessoas tão bacanas, mas em compensação tem político ladrão que a gente manda para lá. Nós votamos. Tem cara atacando paciente cega na UTI. Isso não cabe, pelo menos na minha cabeça, no meu cérebro, não passa, muito menos no meu coração. O cara violentar uma coitadinha de uma paciente cega que tem diabetes numa UTI e deve ter violentado outras mulheres sedadas. O outro atacava homens sedados. Ele cometeu abuso sexual. E pelo... Quantos ali? 16 homens. Nós vamos apresentar essa reportagem ou no Jornal da Band, ou no Jornal da Noite, mas com certeza amanhã aqui também, no Brasil. Gente, que barbaridade isso aí. O cara violentou 16 homens sedados dentro de uma UTI e o outro violentou uma mulher cega dentro da UTI.